Olá, o Educação no Ar está começando. Hoje você vai conhecer a política que vai levar a internet de alta velocidade para as escolas públicas e o projeto de alunos e professores que resgata a cultura africana. O Ministério da Educação lançou a política de inovação e educação conectada. O programa prevê a maior ação de conectividade na rede pública de ensino dos últimos 20 anos. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, lançaram em cerimônia no Palácio do Planalto a política de inovação e educação conectada. A ideia do programa é universalizar o acesso à internet de alta velocidade nas escolas, a formação de professores para práticas pedagógicas mediadas pelas novas tecnologias e o uso de conteúdos educacionais digitais em sala de aula. Segundo Mendonça Filho, a iniciativa vai potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Um jovem do nosso país, se ele tem acesso à internet rápida, ele pode ter acesso a uma aula de matemática, física ou de história do melhor professor do mundo. E isso compartilhar dentro da sala de aula, dividir com colegas, alunos, com professores e, evidentemente, potencializar o horizonte de aprendizagem. Até o final de 2018, o MEC deve investir 271 milhões de reais nessa ação. Desse montante, 255,5 milhões serão para a melhoria da infraestrutura e conexão nas escolas. Os outros 15,5 milhões vão financiar a formação de articuladores locais, a construção de plataforma para disponibilização de cursos online e produção de conteúdos específicos. A meta é que, até o final do próximo ano, 22.400 escolas urbanas e rurais recebam conexão de alta velocidade. De acordo com o governo, esse processo será concluído em todas as demais escolas públicas até 2024. Hoje verifica-se aqui um dos fenômenos mais expressivos da modernidade, que é a tecnologia avançada. Não se trata apenas de entregar equipamentos e de promover acesso à educação, mas trata-se, mais que tudo, de preparar os nossos jovens para interagir com uma realidade que se renova a cada dia. Paulo Henrique Gomes é aluno do ensino médio e mora em Careiro da Várzea, Amazonas. Durante a cerimônia de lançamento da política, ele contou como o investimento em tecnologias no ambiente escolar mudou a realidade em sala de aula. No meu ponto de vista, a mediação tecnológica é um excelente projeto em que os alunos aprendem que a educação não é só ouvir o que o professor diz. Ele trouxe novas formas de os professores ministrarem para nós de uma forma muito mais interessante, dando a oportunidade de termos mais contato com a tecnologia e adquirindo um conhecimento mais amplo. Em 20 de novembro, o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra. Veja agora como uma escola do Distrito Federal aproveitou a data para preparar uma programação especial envolvendo alunos e professores. Criar projetos que promovam a consciência dos jovens sobre a luta dos negros e inseri-los nas discussões são muito importantes no dia a dia da escola. Esse tipo de trabalho reduz preconceitos e incentiva a autoestima dos estudantes. Por isso, o Centro de Ensino Médio de Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, investiu em projetos que resgatam a cultura africana para celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. O dia 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que foi o último líder do Quilombo de Palmares. Então, essa lembrança para vermos o quanto também esses africanos, ao virem escravizados para o Brasil, sofreram maus tratos e tudo. Então, é um pouquinho para a gente relembrar todo esse sofrimento e também a importância da cultura africana para a nossa cultura brasileira. A escola fez duas exposições, elaboradas pelos alunos, para celebrar a data. A primeira, um painel de fotos com personalidades negras. Os estudantes tiveram de reproduzir a imagem. Uma forma de valorizar os negros retratados aqui. Na segunda exposição, as máscaras relembram a cultura africana e também indígena. Gabriel participou desse projeto e elogiou a iniciativa da escola. As escolas têm esse papel. Um dos princípios da educação, na minha concepção, por exemplo, é esse respeito, essa igualdade. Ninguém é melhor ou pior do que alguém. Todos nós estamos no mesmo nível e merecemos ter os mesmos direitos. Samuel não participou dos projetos, mas acompanha as exposições e sabe que a ideia pode refletir no respeito e na consciência dos estudantes. Eu acho bom que tenha essas exposições, não só para a gente lembrar que as raízes do povo brasileiro não vêm só da Europa ou de origem indígena, também nós temos uma grande carga da cultura africana que a gente muitas vezes não reconhece ou acaba marginalizando. Então, a escola trazer isso, você acaba tendo uma questão da representatividade, do empoderamento. E isso ajuda também a você não olhar para um sujeito negro, para uma pessoa, para um cidadão negro como alguém marginalizado, como alguém marginal à sociedade ou como alguém diferente ou inferior. Segundo dados do IBGE, em 2014 os negros eram a maioria da população, quase 54% dos brasileiros. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, implementa políticas públicas que contribuem para o enfrentamento das desigualdades. Essas ações envolvem educação para as relações étnico-raciais e educação quilombola, por exemplo. Para este professor, tratar o tema nas escolas torna os estudantes mais orgulhosos da nossa cultura. Hoje eu vejo assim, os alunos negros, eles assumem a sua negritude, né? Black is beautiful, eles sabem que eles são lindos e bonitos, né? Eles assumem isso, discutem isso, formulam, né? Constroem cultura, né? Muitos aqui pertencem a grupos de hip-hop, a grupos culturais ligados à cultura negra, então eles se orgulham disso e sabem a importância deles, né, para o povo brasileiro, né? Afinal, né, um país que tem negros como Pixinguinha, como Milton Nascimento, como Elza Soares, né? Como Pelé, tem que se orgulhar disso. O Educação no Ar de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as ações do MEC pelo portal e redes sociais. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho